Acorda sem você do lado Dá um desespero, saudade do toque, cheiro Teu cabelo bagunçado no peito Como faz falta? Oh, como faz falta? Vejo as fotos a todo momento Quanto sentimento verdadeiro Loucura, nossa casa, isso que importa? Oh, como faz falta? Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijão Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai, que saudade do teu beijo bom Pra lembrar do quanto te quero, te espero Deixei tuas roupas no mesmo lugar Como se nunca tivesse ido embora Oh, como faz falta Deixei do lado da cama tua foto pra acordar Lembrando de como tenho sorte nessa vida E como faz falta Oh, como faz falta Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom Do teu abraço, teu sorriso que é manhã de sol Do teu carinho ao acordar embaixo do lençol Dos nossos cantos preferidos antes do jantar Como é bom te amar Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade do teu beijo bom